Não é lindo, gente? É maravilhoso! Então, aí ali tem outra parte de evento, tem aquele barquinho ali lindo! Tem as meninas ali tirando foto. Lá é o restaurante... E aqui é esse lugar maravilhoso. E agora eu vou tirar foto, tá? Eu estou indo agora mostrar pra vocês os safarinhos que tem ali. Aqui no Valparaíso, hoje eu acho que ele foi... Tipo assim, alugado pra nós que é um dia de semana, tem pouca gente, né? Então, quase não tem ninguém. Já são 9 horas da manhã. Olha, gente, que lindo! Vindo demais, né? Eu não posso perder a selfie, né, gente? Aí, mostra pra vocês aonde eu estou. Não é lindo, gente? Demais esse lugar? É maravilhoso! Que lindo! Aí eu vou nadar muito, 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 muito. Eu vou nadar de muito! Agora eu vou... Que lindo, as piscinas. Aí eu vou lá no chacarim. Eu vou tirar foto lá naquele chacarim. Então, tem que ser bem rápido. Eu tirei uma foto ali na jacaré. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não gosto! Essa! É só eu que tiro foto dessa gente! Ficou! Peraí! Ficou! 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 Vamos rodar pra vocês? Vamosша! Ficou! Vamos ao lado de vocês. Vamos lá! Olha! Aqui é um lugar muito lindo, tem muitas atrações, eu já mostrei para vocês. Gente, aqui é uns buracos que tem, que a gente sai lá na piscina. Agora estou indo embora. Amém. 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 Amém.